Nesta quinta-feira o Visão Atual vai estar em direto a partir das 21 horas. Vamos falar sobre inundações e seca em Angola, prevenção e soluções. Nesta edição vamos olhar para os números de sinistrados e vamos saber também o que é que as autoridades têm feito para acudir às vítimas. É um debate a não perder. Quinta-feira. Até lá. Visão Atual. Inundações e seca em Angola, prevenção e soluções. Esta quinta em direto no Zap Viva.